Olá pessoal, estamos de volta, nossa aula hoje número 10. E sempre é bom lembrar para que aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, para que nós possamos atingir mais e mais pessoas com a central das escrituras e com o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, como eu falei, aula 10. E sempre no começo eu gosto de relembrar que quando tomamos o sacramento, estamos renovando todos os convênios que fizemos com o Senhor, inclusive os convênios que fizemos no sacerdócio e no templo, ok? Esses são os cinco convênios do templo, os irmãos já estão cansados de eu falar sobre eles, mas isso precisa estar na nossa mente, que a gente possa dizer isso de pronto. Quais são os cinco convênios? Lei da obediência, lei de sacrifício, lei do evangelho, lei da castidade e lei da consagração. A gente já falou nas aulas anteriores sobre os três primeiros, lembrando que as citações que eu estou usando, elas estão no site da igreja, lá na parte de servir, templos, sobre a investidura, e aqui embaixo dessa sala de ordenanças tem um link para esses convênios do templo, com uma explicação que a gente está usando aqui hoje. Só recapitulando que nós falamos da lei do evangelho, que ela envolve todas as ordenanças, até o selamento, envolve viver as leis e princípios do evangelho de Jesus Cristo, como a gente falou da lei do jejum, que talvez muitos nem pensavam que ela faz parte da lei do evangelho, e talvez o principal perseverar até o fim, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a lei da castidade. Uma coisa interessante a respeito da lei da castidade e do famoso véu que as noivas usam. É interessante, lá em Gênesis a gente encontra assim, Isaac, lembra da história de Abraão, mandou o servo buscar uma noiva para Isaac, dentro das moças do convênio, e ele encontrou então Rebeca. Aí a escritura diz, E Isaac saíra a orar no campo à tarde, levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, Este é meu senhor, falando que era Isaac. Então ela tomou ela o véu e cobriu-se. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem um simbolismo com a lei da castidade. O simbolismo é a bestinência antes do casamento e fidelidade depois do casamento. Esse é o símbolo lá do Velho Testamento de se cobrir. Ela só se mostraria ao seu marido depois do casamento, significando a bestinência antes e fidelidade depois, que ela somente seria fiel ao seu esposo. E claro, vice-versa também é o mesmo. Mas esse era o princípio que se usava o véu, e até hoje, se usa o véu, talvez nem se saiba mais desse significado importante. E está relacionado, claro, à lei da castidade. Então vamos a algumas citações. Presidente Rússia Minelso. O modo de vida do Salvador é bom. Seu modo inclui a castidade antes do casamento e total fidelidade dentro do casamento. O modo do Senhor é a única maneira de vivenciarmos a felicidade duradoura. Seu modo proporciona consolo contínuo para a nossa alma e paz duradoura para o nosso lar. E, melhor de tudo, seu modo nos leva de volta à presença dele e de nosso Pai Celestial para a vida eterna e exaltação. Esta é a própria essência da obra de Deus. Irmãos, esta lei talvez é uma das leis mais atacadas por Satanás nesses últimos dias. Ele banalizou de tal maneira a lei da castidade que, ao guardar essa lei, você que parece estar fora do contexto do mundo. Ao você ser casto, você é hoje atachado como tudo de ruim. Mas essa lei é uma lei eterna de Deus. E ela é a garantia de um lar feliz. Não quer dizer que só ela é a garantia, mas ela ajuda muito num lar feliz. E eu gosto muito, eu não tenho aqui a citação do presidente Kimball, que eu sempre gosto de usar quando faço algum casamento, um selamento. Isso é importante para aqueles que são casados. O presidente Kimball dizia o seguinte, num livro Fé Precede Milagres, ele dizia o seguinte, que o começo da infidelidade começa quando o marido vai falar mal da esposa para alguém, ou quando a esposa vai falar mal do marido para alguém. Não se deve fazer isso nem para a mãe, para a sua mãe, nem para a sua sogra, para ninguém. Se a dificuldade estiver grande e vocês não conseguem resolver ela, procura os líderes do sacerdócio. Isso tem um fundamento, irmãos. Lembra disso, o começo da infidelidade começa quando um vai falar mal do outro para uma outra pessoa. E normalmente a pessoa vai falar mal para a pessoa errada, que vai, em vez de ajudar, vai incentivar. Uma quebra de convênio, porque o casamento é um convênio. Vamos falar sobre isso em aulas posteriores, ok? Lembra disso, pois que eu li isso, nunca mais esqueci. O poder de criar a vida mortal é o mais elevado poder que Deus concedeu aos seus filhos. Tem dois poderes grandiosos, que é o poder de tirar uma vida e o poder de dar uma vida, ou trazer uma vida. O poder de tirar uma vida, o Senhor ficou para ele, mas ele compartilhou conosco o seu poder e que nós possamos compartilhar, junto com ele, o poder de criar filhos terrenos. Seu uso foi ordenado por Deus como o primeiro mandamento dado a Adão e Eva. Esse foi o primeiro mandamento, crescer e multiplicai-vos. Mas outros importantes mandamentos foram dados para proibir seu uso indevido. A ênfase dada à lei da castidade deve-se à nossa compreensão do propósito dos poderes da procriação, no cumprimento do plano de Deus. Fora dos laços do matrimônio entre um homem e uma mulher, todos os usos de nossos poderes de procriação são, de uma forma ou de outra, pecaminosos e contrários ao plano de Deus para a salvação de seus filhos. Está mais do que explicado a respeito desse poder da lei da castidade. Ok? Elder Bedner Prometo que essa obediência à lei da castidade aumentará nossa felicidade na mortalidade e possibilitará nosso progresso na eternidade. A castidade e a virtude são, hoje, como sempre foram e como sempre serão algo mais caro e precioso do que tudo. Pensa, compare como o mundo trata isso e como os apóstolos, os mensageiros do Senhor ensinam sobre isto. E não vai mudar, irmãos. Porque são leis estabelecidas pelo Pai Celestial que não vão mudar. Não vão ser diminuídas essas leis. O presidente Kimball foi um profeta de Deus. Desejar, ansiar, isso é cobiçar. Portanto, quando nasce um pensamento que provoca uma reação em cadeia, um pecado já foi cometido. Se o pensamento é semeado, transforma-se em cobiça. E é quase certo que traga como colheita aquele abominável pecado, o adultério. O adultério não é resultado de um único pensamento. A princípio, processa-se a deterioração da mente. Muitos pensamentos pecaminosos provocam reações em cadeia, provocam reações em cadeia, foram acalentados na mente. Desculpe. Muitos pensamentos pecaminosos que provocam reações em cadeia foram acalentados na mente do transgressor, antes que o pecado físico fosse cometido. Quando ele fala adultério, também a fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, chamado fornicação. Então, lembre. E como se disseminou isso, através da pornografia, leva as pessoas a começar na mente e depois vai para o coração e a pessoa comete o ato. Então, precisamos matar esse mal lá na raiz. Evitar até que entre na nossa mente. Ok? Ele diz assim, Sem dúvida, como o homem pensa, sim, ele age. Se pensar em alguma coisa por muito tempo, é provável que a execute. Seja roubo, pecado moral ou suicídio. Portanto, a ocasião exata para proteger-se da calamidade é quando o pensamento começa a se formar. Destrua a semente e a planta nunca crescerá. Somente o homem, dentre todas as criaturas da terra, pode mudar seus padrões de pensamento e tornar-se o arquiteto do seu destino. Lembra lá de 2 Néfi? Todos os outros recebem ação, mas o homem, ele é a própria ação. Ele tem o arbítrio. Os animais exercem por impulso. Já é da essência deles a certas atitudes. Mas o homem, não. Ele tem o arbítrio. E ele pode agir ou não agir. Então, lembre disso. Você pode mudar os seus padrões de pensamento e se tornar o arquiteto do seu destino. É o complemento da fala do presidente Kimbo, que é o autor daquele livro Milagre do Perdão. É o de Holland. Ele diz assim, A intimidade humana é reservada para os casais casados porque é o símbolo supremo da união plena. Esta união é tão completa que usamos a palavra selar para transmitir sua promessa eterna. No dia do seu casamento, o melhor presente que poderão dar ao seu companheiro eterno são vocês mesmos, mas em seu estado limpos, puro e merecedores da mesma pureza do cônjuge. É claro que se alguém cometeu, pode ser limpo pelo arrependimento e voltar a essa pureza. Continuando, Elder Anderson Há muitos adultos solteiros na igreja que já passaram muito de seus primeiros anos de vida adulta. Embora considerem sua vida atual diferente da que haviam previsto, guardam a lei da castidade. Essa pode ser uma prova de sua fé. expressa o meu profundo respeito e admiração por esses discípulos de Cristo. Fala daqueles que ainda não casaram e que se mantêm limpos, dignos e fiéis a essa lei do evangelho, que é a lei da castidade. Na família Proclamação ao Mundo, encontramos assim, O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encher a terra continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados da procriação sejam empregados somente entre homem e mulher, legalmente casados. Declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecido por Deus. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. Não tenho o que falar. Proclamação ao Mundo que, para mim, é Escritura. Não está ainda Doutrina e Convênios, mas deveria estar. Porque é a palavra do Senhor para nós nesses últimos dias. Lá no Para o Vigor da Juventude, que não existe mais, hoje é um outro programa, mas ainda é válido, né? Lá diz assim, se vocês forem sexualmente puros, estarão se preparando para fazer e guardar os convênios sagrados do tempo. Está falando para os jovens, né? Estarão se preparando para construir um casamento sólido e para trazer filhos ao mundo como parte de uma família amorosa e eterna. Lembro do mandamento dado a Dão, crescer e multiplicar-vos. Isso é que quando as pessoas casam, elas devem constituir uma família. É muito comum, hoje, as pessoas acharem que um filho está bom. Mas pensa comigo. Isso está acontecendo em muitos países que estão se tornando velhos e isso causa uma descompensação financeira, uma descompensação de tudo. Por quê? Se duas pessoas só geram uma pessoa, nessa geração, cai pela metade o número de pessoas. E as pessoas estão ficando, vivendo mais, ficando mais velhas e não tem jovens para trabalhar para sustentar essas pessoas que estão se aposentando. e não é só isso, né, irmãos? Falta mão de obra, falta tudo. Porque, pense, de dois gera um, vai dar uma descompensação. Tem um ditado italiano, eu sou descendente de, minha mãe é filha de italianos, e é um ditado italiano que eu achava muito legal. Diz assim, que junto com cada criança vem um pão debaixo do braço. e hoje é muito comum, as pessoas, não, está difícil a vida. Irmãos, trazer filhos ao mundo é um mandamento. É claro que nós não vamos também ser exagerados nisso, mas pensa bem, se vocês dois só tiverem um filho, vocês estão diminuindo. dois pelo menos dá igual. Tem um outro ditado também que diz, quem tem um filho não tem nenhum. Porque se aquele filho acontecer qualquer coisa, morrer, você não tem mais nenhum filho. Então, pensa nisso, vocês jovens e pessoas que estão recém-casados. Ok? E a escritura continua ali. Estarão se protegendo dos danos espirituais e emocionais que ocorrem quando a intimidade sexual é compartilhada fora do casamento. Também estarão se protegendo de doenças graves, isso é importante nos dias de hoje. O fato de permanecerem sexualmente puros vai ajudá-los a ser confiantes e verdadeiramente felizes. E vai melhorar sua capacidade de tomar boas decisões agora e no futuro. O padrão do senhor com relação à pureza sexual é claro e imutável. Não tenho nenhuma relação antes do casamento e sejam completamente fiéis ao seu cônjuge após o casamento. Não participe de debates ou de qualquer meio de comunicação que desperte sentimentos sexuais. Não participe de qualquer tipo de pornografia. Ok? Então, essa é a lei da castidade. Deixa eu só voltar um pouquinho. Num livro que chamava-se Pais e Filhos, eu nem sei se tem ainda, era um livreto, era um curso que era dado, se não me engano, na escola dominical. E lá diz uma coisa importante que é a mãe, a esposa, que tem maior força em dizer quantos filhos vão ter. Porque é ela que carrega a maior responsabilidade em trazer filhos ao mundo. Mas pense nisso. De dois, tem que gerar pelo menos dois ou mais. Para que possam, o mundo possa progredir e avançar em todos os aspectos. Ok? Pensa nisso. Vocês que estão, vão se casar ou são casais novos. Ok? Bom, na proclamação ao mundo tem uma escritura que diz que os filhos são a herança do Senhor. Nada mais prazeroso, nada mais reconfortante do que ver os seus filhos crescerem, serem melhor que vocês e trilharem um caminho que os levará de volta à presença do Pai Celestial. Não existe felicidade maior para um pai e uma mãe do que ver os seus filhos trilhando o caminho da exaltação, casando-se no templo e seguindo esse caminho. Ok? Então, hoje, encerramos o quarto convênio. Lembram? Lei da obediência, sacrifício, lei do evangelho, lei da castidade. E vamos falar na próxima aula da lei da consagração. Mas como não poderia descer, vamos encerrar falando um pouquinho da expiação de Jesus Cristo. Continuando o que a gente parou na última aula. Lembra que a gente parou nessa tela falando da lei da justiça, lei da misericórdia? Então, vamos ver essas escrituras que tem ali. Alma, 42, 3 a 10. Ora, vemos que o homem se tornara como Deus, conhecendo o bem e o mal. E para que não estendesse a mão e tomasse também da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente, o Senhor Deus colocou querubins e uma espada flamejante para que ele não comesse do fruto. Lembra? Quando o homem partilhou do fruto, ele passou a conhecer o bem e o mal. Até aquele momento, ele não podia pecar. Ele podia cometer erros, como qualquer uma criança, mas ele não cometeria pecados. Quando ele passou a conhecer o bem e o mal, quando ele fez o mal, ele passou a cometer pecados. e o Senhor então disse se ele fosse em pecado comer da árvore da vida, vivendo eternamente sem provar a morte, estaria perdido para sempre. Então, o Senhor Deus proibiu, tirou o acesso deles à árvore da vida, que eles tinham acesso antes indefinidamente. Outra, continuando. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse. Sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Porque eis que se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido da árvore da vida, teria vivido eternamente de acordo com a palavra de Deus, não tendo tempo para o arrependimento. Lembra da lei da justiça? A lei da justiça dizia, está aqui, está imposta a lei e ele está condenado para sempre. De acordo com a lei de Deus, não tendo tempo para o arrependimento. Sim, e também a palavra de Deus teria sido vã e estaria frustrado o grande plano de salvação. Irmãos, a queda de Adão não foi um remendo no plano. Ela fazia parte do plano. Tanto é que já estava previsto um salvador para que quando o homem caísse. Só que Deus não proporcionou isso. Foi o próprio Adão e Eva que proporcionaram a queda. Deus colocou os meios, mas eles que tomaram a decisão usando o arbítrio. Aí a escritura diz, Eis, porém, que foi determinado que o homem morresse. Portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, ao serem afastados da árvore da vida, eles, determinado o tempo, eles iam morrer. Seriam afastados da face da terra através da morte, claro. E o homem tornou-se perdido para sempre. Sim, tornou-se um homem decaído. Essa era a condição antes da expiação do Salvador Jesus Cristo. Continuando. E agora, vez assim, que nossos primeiros pais foram afastados tanto física, foram expulsos da presença do Senhor, expulsos do jardim, como espiritualmente da presença de Deus. Foram afastados também espiritualmente da presença de Deus. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à sua própria vontade. Agora, eis que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física porque isso destruiria o grande plano de felicidade. Portanto, como a alma nunca poderia morrer e a queda havia trazido a toda a humanidade tanto uma morte espiritual como uma física, isto é, foram afastados da presença do Senhor, era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte. Então, ao partilhar da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles semearam neles a semente da morte. Todos nós vamos morrer um dia. Então, portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais e diabólicos por natureza, esse estado probatório tornou-se para eles um estado de preparação, tornou-se um estado preparatório, que é o que nós estamos vivendo hoje. Em resumo, tínhamos a árvore do conhecimento do bem e a árvore da vida, uma oposição a outra. Está vendo? Aqui a lei da oposição. Se não houvesse essa lei da oposição, eles não poderiam exercer o arbítrio. Então, quando entramos na mortalidade e saímos da mortalidade, ok? Então, como a gente acabou de ler, esse período é chamado de estado de provação. Aqui que nós somos provados para ver o que? se vamos fazer aquilo que o senhor tem ordenado. Uma coisa importante de lembrar, esse estado de provação, irmãos, ele se estende além dessa vida. Ele se estende ao mundo espiritual também. Porque seria injusto que pessoas que passaram por essa terra em uma época em que o evangelho de Jesus Cristo não estava presente, não tiveram oportunidade de aceitar ou rejeitar. Vão ter uma oportunidade. faz parte, então, esse estado de provação vai até lá, ok? Só para lembrar isso, por isso que fazemos o trabalho vicário nos templos de nosso Pai Celestial, ok? Continuando, agora Alma 42, 14 e 17. E assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça. Lembra a lei da justiça? O primeiro pecado que alguém cometesse depois dos oito anos estaria escravos da lei da justiça. Sim, da justiça de Deus que a condenara a ser afastada de sua presença para sempre. A justiça é implacável, irmãos. Pecô, tá fora. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Lembra da pergunta que eu fiz na última aula por que o Salvador teve que sofrer tanto? Ele mesmo descreve o sofrimento lá em Doutrina e Convênio, sessão 19, justamente, irmãos, para despertar a misericórdia em todos os seres do universo, inclusive naquelas inteligências, que vendo alguém que não tinha um pecado, que não devia nada para a justiça, tivesse que sofrer tanto, e todo o universo, vendo o sofrimento do Salvador, aceita, porque a lei da misericórdia, ela sobrepuja a justiça, ela é maior do que a justiça, e graças ao sofrimento do Salvador, que foi infinito em todos os aspectos, a justiça aceita que ele pague a nossa dívida, desde que nós façamos o melhor que a gente possa e que a gente se arrependa. Então, para satisfazer os requisitos da justiça, o Salvador teve que sofrer física e espiritualmente, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também Deus misericordioso. Ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno quanto a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno como a vida da alma. Ora, como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? E como poderia lhe pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei a não ser que houvesse o castigo? E se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teria direito sobre a criatura? Se não houvesse lei, a justiça não poderia ser executada. Se a justiça não pudesse ser executada, todo o plano iria por água abaixo. Mas foi dada uma lei e fixado um castigo e concedido um arrependimento. Arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. A misericórdia diz opa, você se arrependeu, eu quero ele. E a justiça tem que aceitar. Do contrário, a justiça reclama a criatura, executa a lei e a lei infringe o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Por que Deus é Deus? Além de todo conhecimento e poder que ele tem, porque ele tem honra. Lembra que Satanás queria honra lá, está lá em Doutrina e Convênios, se eu não me engano, 29, Satanás dizendo para Deus, dá-me a tua honra. A honra, irmãos, de Deus é que todos, todos os seres, todas as inteligências desse universo sabem que ele nunca vai mentir, nunca vai deixar de ser justo, mas também nunca vai deixar de ser misericordioso e que a palavra dele será sempre cumprida. Então, todos confiam no Deus porque ele é honrado. Então, Deus, porém, não deixa de ser Deus e a misericórdia reclama o penitente e a misericórdia adveia em virtude da expiação. Lembra do sofrimento do Salvador? Despertou as entranhas da misericórdia porque o universo viu o sofrimento de alguém que não tinha que sofrer. O que não tem como medir o tamanho do sofrimento do Salvador. A gente vai falar mais sobre isso outro dia. E a expiação efetua a ressurreição dos mortos. A expiação, além de pagar o preço dos nossos pecados, ainda nos devolve a vida no sentido do corpo. Nós vamos um dia ressuscitar. Ela pagou esse preço também da morte. E a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com suas obras segundo a lei da justiça. Uma coisa importante entender é que todos vão ressuscitar e vão voltar à presença de Deus. Para quê? Para serem julgados. a expiação pagou aquele afastamento primeiro afastamento da presença de Deus espiritual. Isso não quer dizer que todos vão viver junto com Deus. Mas todos vão ser levados à presença de Deus para serem julgados porque a expiação pagou o preço da morte espiritual. Ok? Ainda alma continuando aqui. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. O que que pertence à misericórdia? Os pecadores arrependidos. E assim ninguém a não ser o verdadeiro penitente. Penitente é aquele que se arrepende e é salvo. Acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não. De modo algum. Se assim fosse Deus deixaria de ser Deus. Pensa na seguinte situação. Se Deus olhasse para aquela pessoa você é legal tal tá bom você não cumpriu tudo mas vamos salvar. Imagine a confusão. Todo mundo quer dizer se ele pode por que eu não posso? Então Deus tem que ser justo porque senão ele deixa de ser Deus porque deixa de ser honrado e se ele deixar de ser honrado ele deixa de ser Deus porque ninguém confia nele não confiaria mais nele mas isso nunca vai acontecer por isso ele é Deus e assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos que foram preparados desde a fundação do mundo a queda e o plano não foi um remendo já estava programado que isso iria acontecer e assim ocorre a salvação e a redenção dos homens e também sua destruição e sua miséria ok então só relembrando aqui o que a gente falou o nosso credor é a lei nós somos os devedores quando pecamos a lei exige que a gente pague um preço só que nós não podemos pagar chama-se lei da justiça então a dívida aqui não pode não pode ser paga por quê? porque a gente não tem como pagar essa dívida ela é impagável por nós ok e aí entra o mediador salvador Jesus Cristo interpõe-se a escritura diz entre a justiça e a misericórdia ele se interpõe entre o credor e o devedor que é a lei e nós então Jesus Cristo paga a dívida e por isso ele é chamado de o mediador ele entra no meio e diz eu pago a dívida só que a justiça diz opa peraí né precisa que o devedor pague uma parte que é o arrependimento isso é a lei da misericórdia que exige uma parte que nós paguemos só que é mínimo a parte que a gente tem que pagar em vista do que o salvador fez por nós então a misericórdia exige que a gente se arrependa isso é um resumo daquilo que a gente acabou de ler nessas escrituras ok então lembrando irmãos quanto mais a gente entende da expiação a gente mais fica grato ao salvador Jesus Cristo por ter vindo se oferecido mesmo sabendo que é sofrer o que é inimaginável para nos resgatar por isso a escritura diz não existe maior amor do que esse dar a sua vida ele era o único que podia dar a sua vida em resgate nosso ok pessoal então é o que tínhamos para hoje vamos continuar na aula seguinte falar um pouquinho mais da expiação e lembrando já falamos sobre os quatro convênios falta o consagração que falaremos na aula seguinte na próxima aula não esqueça de compartilhar de se inscrever no canal e dar o seu gostei aí o seu like ok um grande abraço a todos e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri